Yo, yo, agora vai aqui um freestyler Um freestyler indireto Meu nome é Rafael, eu sou único Preto, eu sou aquele que faz A diferença vem de quem fica para trás Independente, seja branco ou preto, vem tudo comigo Independentemente sou amigo Tudo do mesmo planeta E agora falo mano G E estou aqui em Albufeira Praia de pescadores Aqui no meu covenco Aqui é tempo Andamento Sabes como é que é e vou Tá sempre dentro Vou Gusta pali O sábio não te representa Pra mim Pra pouco Gusta pali O sábio não te representa Pra mim Pra pouco Gusta pali E agora faço o mic Mais uma vez para quem dizer Este é tipo o site O sábio não te representa Gusta pali Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe, mas eu não sei. Amém. Amém.